10 de abril vai acontecer mais uma ação Curumim é o bicho que acontece lá nas aldeias guaranis que ficam no pico do Jaraguá. A associação Espaço Curumim, juntamente com o Instituto Eu Sou o Bicho vai estar lá mais uma vez, vai levar tanto quanto medicamentos, rações e também atendimento veterinário para esses animaizinhos. Então a gente conta com a colaboração também de vocês, quem quiser fazer doações entre em contato com as duas ONGs que a gente faz esse dia um dia ainda mais especial.